Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou iniciando mais um vlog com vocês. Gente, eu já fiz uma faxina nessa casa. Eu ia gravar pra vocês, mas era tanta bagunça, tanta bagunça, que eu estava assim, desesperada e nem acabei nem gravando. É o que acontece. Lá no meu quarto, tá tendo infiltração, porque em cima não tem telhado, né? É só a laje. Como a gente vai construindo a parte de cima, já são 5 anos aqui, então acabou infiltrando e estava pingando bem em cima da minha cama. Pingando água mesmo. E essa época de chuva ia acabar estragando a minha cama. Aí ontem à noite, eu e meu esposo pegamos a cama e colocamos ali naquela salinha que eu fiz de gravação, né? E eu coloquei a cama ali, eu e ele colocamos a cama ali. Então estava tudo bagunçado, as coisas daqui estavam tudo lá no quarto, mas assim, sem organização nenhuma, porque a gente fez isso ontem à noite. Então estava bem bagunçado. Aí hoje eu acordei, nós fomos caminhar e aí eu comecei a fazer a faxina aqui em casa. E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. E aí o que eu vou fazendo mais eu vou gravando pra vocês. Aqui na cozinha não teve muita mudança, só tirei a toalha de mesa mesmo pra lavar. Lavei um monte de roupa hoje, mas o tempo tá fechado pra chuva, então acabei não estendendo tudo, só tenho um pouco de roupa lá no varal. Aí amanhã eu vou fazer o resto, gravo pra vocês. Aí aqui na cozinha, gente, ó, não tem nada de diferente. Só lavei a louça. E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, né? Ó, aqui era onde ficava o cantinho de gravação, né? Aí a gente colocou a cama aqui, pra não estragar, né, com a água da chuva. Lavei o banheiro hoje também. Lavei o banheiro. E aí aqui no quarto, onde ficava a cama, ó, ficou toda a minha baguncinha. As coisas, a minha mesinha que eu uso pra maquiagem, ali tem mala, que eu não tenho onde colocar, sapateira, tem umas caixas de sapato. Aí ficou bem bagunçadinho aqui. Tive que colocar tudo aqui, né, gente? Mas não tem jeito, ó. Aí ficou assim. O quarto, ó, no geral, como ficou pra vocês. Ficou bem espaçoso, né, porque tirou a cama. E como a casa é pequena, não tem onde colocar, né, mala, essas coisas. Então, acaba ficando assim. Mas é isso, gente. A gente fez essa mudança aqui em casa por necessidade, né. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer lá a parte de cima. Pra poder terminar logo essa casa e depois fazer aqui na parte de baixo, né, uma reforma que vai precisar fazer. O que eu for mais fazendo, eu vou gravando pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra me ajudar. Deixe like também no vídeo. Gente, sentei aqui no computador um pouquinho pra terminar de editar um vídeo. Eu queria fazer bolo hoje, mas a gente não tem ovo aqui em casa. Preciso fazer compra, tá faltando algumas coisas. Não sei quando que a gente vai fazer compra. Ai, não dá pra fazer, né, o bolo. Mas, vou ver se eu faço amanhã. Oi, meus amores. Hoje é outro dia e nós fizemos as compras do mês. E aí eu deixei aqui na mesa separado pra mostrar pra vocês o que nós compramos. E vou falar o valor também que ficou a nossa compra do mês. Ó, gente, vou começar mostrando aqui pra vocês o que nós compramos. Comprei dois óleos e um pote desse aqui de Danone. Comprei cinco molhos de tomate. Um pacote de arroz de cinco quilos. E aqui tem presunto e mussarela que eu já coloquei aqui no porta-frios. Comprei três pacotes desse, ó, de biscoito. Aqueles caseiros de polvilho que eu gosto muito. Aí aqui tem batata, chips, tem duas. E aqui tem um cebolito. Compramos também esse pacote aqui de ovinhos. E um pacote de biscoito de maizena, que tá aqui embaixo. Dois pacotes de biscoito passatempo, que é aquele sem recheio. Dois pacotinhos desse de biscoito recheado prestígio. Compramos um biscoito recheado da Negresco. Aqui tem sucos. Um pacotinho de tapioca. E um pacote de açúcar. Aqui tem dois coco, dois pacotinhos de coco ralado. Aí aqui tem essas bebidas lácteas da chefa de aveia, que eu gosto bastante. E eu comprei seis dessa. E comprei também desse da NET aqui, foi quatro. Gelatinas, ó. Comprei de morango, de uva, limão e framboesa. Comprei pra fazer gelatina colorida. Aí aqui tem quatro pacotinhos de bolo, ó. De bolo pronto, né? Massa pronta. E comprei de coco, de laranja. E comprei dois de chocolate. De chocolate com avelã, que é o meu preferido. Aqui tem 60 ovos nessa caixa. Tava na promoção. Comprei também esse pacote aqui de toalha, né? Papel toalha. Comprei quatro H2O. Um nós já bebemos. Compramos também esse pacote de pão de forma. Quatro Gatorade de laranja. Aí aqui tem dois leites. E aqui colorífico, né? O meu acabou. Aí aqui tem cinco creme de leite. Comprei leite condensado, comprei três. Aqui tem dois pacotes de macarrão parafuso. Comprei cenoura também. Aí aqui tem alho. Cebola aqui. Um pouquinho de cebola. Aí aqui tem pêssego. E aqui tem tomate. Só isso que eu comprei de verduras, né? Legumes. Comprei também um abacaxi. Aí aqui deixei cair tudo. Comprei dois desodorantes para mim. Aí isso aqui são dois desodorantes que o meu marido pegou para ele. E shampoo e condicionador. Tô usando esse daqui, ó. Tô gostando muito. Aí aqui tem... Pasto de dente. Absorvente. E sabonete. Aí aqui nos produtos de limpeza eu comprei um sabão em pó. Dois detergentes. Comprei esse multiuso aqui, ó. Amaciante. Esse vejo aqui para limpar o banheiro. Eu nunca usei. Primeira vez que eu comprei. E também esses três refis aqui, ó. Para o banheiro. Que o nosso já está acabando. Então, gente. Essas foram as compras do mês. Que eu mostrei para vocês. Gente, o valor total da compra, ó. Foi R$415,46. Bom, gente. Agora eu vou organizar o armário. Guardar todas essas compras. Lavar também um pouquinho de louça que eu tenho ali para lavar. E aí eu vou gravando para vocês. E aí eu vou gravar. Pronto, gente. Já lavei a louça que tinha ali pra lavar. E organizei também o armário, ó. Guardei todas as compras aqui. Tá organizado, tudo guardado. E eu vou encerrar o vídeo, então, por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar. Deixar o like também no vídeo. E seguir lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui também na telinha pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!